Vamos lá então, porque agora nós vamos saber aí também as empresas participantes e também quem comprou no comércio. Pode vir as duas. Por favor, Maria Clara, por favor, Maniele, pode vir aqui as duas. Pode vir pra cá participar conosco. A Maria Clara chegou hoje cedinho, cedinho. O gerente já ligou. Pode vir mais pra cá. Pode vir, pode vir. Vamos enquadrar aqui, ó. Aí, todo mundo. Deu certo. Temos cinco pessoas aqui na sua tela. Cinco pessoas ocupando a mesma tela, tá certo? Exato. Por favor, mais Maria, agora sim. Vou conversar com a Maria Clara, que é a vendedora. Isso mesmo. De qual comércio? Eu trabalho na loja de Mariana, é uma empresa de idade, ela vende de tudo, decoração, brinquedo. Falei que ela tinha presentes. Essa Maria Clara... É porque assim, eu achei que ele tinha comprado alguma coisa pro Halloween. É, porque ela vende muita coisa, são vários. É um nicho bem grande. Bem grande. Agora, Maria Clara, você como vendedora, você pensou, falou assim, ah, não sei se eu ofereço essa promoção, eu não sei se eu vou ganhar, ou não? Não, eu falei, eu vou oferecer. É? E você oferece pra todo mundo? Todo mundo que chegou lá. Comprou, cadastrou? Cadastrou lá no Caixa pra participar. Tá vendo? Tá vendo? E vai levar hoje R$200. Vem embora. Curtiu o feriadão. O zentão. Eu falei pra você que cestou, pra muita gente. Eu falei pra você. Até a Maria Clara vai no cestou em plena terça-feira, mas não tá agora não bonita. Eu falei. Ô, gerente, amanhã a loja de Mariana estará em super promoção e a Maria vai estar atendendo só ela, só ela. Brincadeira, é brincadeira. Amanhã o comércio fecha, já foi falado. Ó, já sabe o que vai fazer com a grana, então? Já. Que beleza, então. Vamos falar, então. Cestou, essa aqui cola nela que a cestou. É, já tô aqui do ladinho. Cola que aí vai sair no lado. Bom, e você foi comprar? Sou a esposa do Bruno. Na verdade, quem tá com a sorte é o Bruno. Olha isso. Não sei, mas isso tá me chegando golpe. Sabe aquele golpe? Porque lá em casa teve eleição e a minha esposa ganhou por mais quatro anos. Mandando. A Vaniele ganhou também esse mandato. Um ano e quatro anos. Aí, ó. Bruno, Bruno. Desculpa, tá, Bruno? Nem o cheiro você vai sentir desse dinheiro. Só recebeu a mensagem só pra ficar feliz. Pronto. Aí é conta o dinheiro na da Vaniele. Mas e aí? Ele comprou lá? A gente foi lá, na verdade, visitar a loja do Mariano. A gente nunca tinha ido lá. Aí chegou a Maria Clara já abordou a gente. Já explicou da promoção. A gente falou, então vamos comprar alguma coisinha, né? Pra participar. Não gosto de uma promoção. Vamos comprar. Ô, Germão, vamos, ó. Vem cá. Eu preciso, ó, para. Ter essas coisas peculiares do casal. Vamos lá, só dá uma olhadinha bem. Dá só uma olhadinha bem. Aí o cara vai lá. Vamos, amorzinho, né? Vamos. Ah, agora chegamos aqui. Temos que comprar. Você tá vendo como que a promoção ajuda? Porque ele foi lá. Amanhã nós estaremos conversando com você. Casos do Bruno. Ele foi iludido. Põe música de drama aí na camura. Põe música de drama aí. Ele foi enganado, senhoras e senhores. Ele foi apenas passear no centro e a mulher coagiu e falou assim, vai entrar lá dentro sim. Vamos passear ali dentro. Vamos passear, se entrar. Era só uma olhadinha. Foi comprar coisinha sim. Mas aí você tá vendo como que... Sorte, mas a sorte é que ele ganhou 500 reais. Pois é, mas você tá vendo como que a promoção ajuda, Israel? Porque ela ia só dar uma olhadinha, mas aí tem a promoção. Ah, então vamos comprar alguma coisa. Mas vocês vão comprar agora com os 500 reais vai pro bebê? O que vai fazer? Na verdade, os 500 reais agora tá programado pra pagar o cartãozinho de crédito. A gente já tava meio que apertado já. E bom, menino ou menina? Ainda não sei, vou descobrir no começo do mês. Olha, hoje. Hoje, começo do mês é hoje, né? Não, ainda semana que vem, provavelmente. E a expectativa do papai e da mamãe é pra que venha... O papai tá achando que é menino, isso. Muita saúde. A mamãe tá achando que é menina. É o primeiro? É a segunda. É a segunda. Então é menina, então. Então o papai falou que é menina, que é menina. A mãe sabe. Gente, parabéns. Que essa criança venha com muita saúde. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada. Amém. Ô, Brunão, desculpa, irmão. É assim que funciona. Lá em casa não é diferente, meu querido. Pode ficar despreocupado que não é só você a vítima, não. Tem muita gente. Ó, brincadeiras à parte. Faça bom proveito do dinheiro. Obrigada. Maria Clara, continue sendo a sua vendedora. Ó, exemplar. Maria Clara vem cedo pra ser dinheiro. É dinheiro, filho. Tá certo. Obrigado. Obrigada. Então, gente.